No final, a beira do dia do juízo, versão brasileira, Herbert Richards. Estamos todos vivendo sob uma nuvem. A chance que pela guerra, o terror, o acidente, podemos morrer em um holocausto nuclear. Sabemos como ele é, porque uma vez realmente aconteceu. Porém, eles nunca souberam o que os atingiu. No verão de 1945, o Japão ainda lutava a Segunda Guerra. Mas ela não havia tocado o povo de Hiroshima. Subitamente, às 8h16 da manhã... ...foram cegados por um flash de luz... ...e depois desapareceram. Corpos foram queimados. As sombras permaneceram. Raichis grotescos de um novo tipo de morte. Os japoneses foram avisados. Uma nova e super arma seria lançada contra eles se não se rendessem. Agora, 100 mil estavam mortos ou morrendo. De uma única bomba com o poder de 12 mil toneladas de TNT. 6 de agosto de 1945 foi o dia do juízo. O amanhecer da era nuclear. O apocalipse. A destruição súbita, total, que antes foi apenas um mito. O que aconteceu com os japoneses poderia acontecer com qualquer um... ...que desafiasse a única nação que possuía arma final. Em 1945, os Estados Unidos possuíam três bombas atômicas. Em quatro anos, seu arsenal multiplicou-se para 170. E havia um novo inimigo contra a qual poderiam ousá-los. No final da Segunda Grande Guerra, os alemães recuaram da Europa Oriental... ...e os soviéticos invadiram. Colônia. Hungria. Tchecoslováquia. E Alemanha Oriental. Todas caíram sob um ditador nos moldes de Adolf Hitler. Líder da Segunda Nação Mais Poderosa da Terra. Joseph Stalin. No país mais poderoso da Terra, um homem sonhava em detê-lo. A águia de ferro da América. General Curtis LeMay. Para nós, a única diferença entre paz e guerra... ...é onde colocamos nossas bombas. LeMay era um comandante operacional da Força Aérea. Alguém que nunca mais poderemos encontrar novamente. LeMay queria assegurar que, se houvesse uma guerra nuclear... ...com a União Soviética, que os Estados Unidos atacariam... ...tão eficiente, rápida e devastadoramente quanto possível. O arsenal nuclear americano era controlado pelo Comando Estratégico do Ar da Força Aérea, ou SAC. Porque a única maneira de levar uma bomba atômica até seu alvo... ...era lançando de um avião. E o chefe da SAC era Curtis LeMay. Nós sabíamos que LeMay era um daqueles que sempre estaria pronto para atacar a União Soviética. Então, quando se tornou o mais alto comandante das Forças Estratégicas... ...ele foi seriamente considerado um inimigo. Para LeMay, que perdeu milhares de pilotos no Japão... ...a bomba era algo que salvaria vidas. Para a América, era uma apólice de seguros nuclear contra os russos. Eles não tinham a bomba. Alguns achavam que nunca teriam. No dia 19 de setembro de 1949, um dos homens mais poderosos da América... ...não tinha qualquer preocupação no mundo. David Leandall, chefe da Comissão de Energia Atômica... ...estava de férias em Massachusetts, em Martin's Vineyard. Quando ele e sua esposa voltaram de uma festa naquela noite... ...um homem os parou na estrada. Era o general da Força Aérea James McCormick. Preciso falar com o senhor. Debruçado sobre um lampião a querosene... ...McCormick fez seu relatório à meia-noite. Lilian Thal mais tarde chamaria de... ...uma grande caixa de problemas. Quando finalmente foi para a cama, sua esposa perguntou o que estava errado. Ele simplesmente respondeu. Uma daquelas coisas. Na tarde seguinte, às 13h45, Lilian Thal deu a notícia ao presidente Harry Truman. A Força Aérea havia detectado radioatividade... ...20 vezes o normal, perto da península Kamchatka, na Rússia. Truman balançou a cabeça e perguntou. Tem certeza? Tem certeza? Joseph Stalin tinha algo. Kurt LeMay sabia o que fazer sobre isso. À menor provocação, ele destruiria a União Soviética da face da Terra. LeMay acreditava fortemente que deveria usar a força se soasse o alarme. E dizia isso claramente. Ele é a pessoa que você adoraria odiar. Para Truman, um ataque surpresa contra os soviéticos... ...seria tão desprezível quanto o ataque japonês a Pearl Harbor. Ele se recusou. Só há uma coisa pior do que uma nação tendo uma bomba atômica. São duas nações tendo a bomba, declarou um físico americano. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam engajados em um novo tipo de conflito. Um empate nuclear, chamado de Guerra Fria. Todos nós vivíamos uma vida muito tensa. Acho que os americanos tinham uma vida tensa também. Aqui, na União Soviética, nós estávamos nos preparando para a guerra nuclear. Estávamos bem felizes com o fato de que a América tinha medo de nós. Mas ficávamos de olho neles e era um bom jogo a se fazer. A América já estava trabalhando em uma outra bomba... ...misteriosamente chamada de Super. Um físico a chamou de... ...a arma do inferno. O inventor, Eduard Teller, chamou de... ...meu bebê. Albert Einstein, um dos pais da bomba atômica... ...disse que não deveria ser construída. Mas o gênio nuclear havia escapado de sua garrafa. Justamente quando os soviéticos obtiveram a bomba... ...a China oficialmente tornou-se comunista. Um quinto da humanidade agora era o inimigo. No verão seguinte, a Coreia do Norte comunista... ...ajudada pelos chineses e os soviéticos... ...lançou um ataque surpresa à Coreia do Sul. Correndo para a defesa do Sul... ...os Estados Unidos participaram de um embate sangrente. Para obter um avanço... ...o comandante americano Douglas MacArthur... ...propôs pulverizar a China com 50 bombas atômicas. Novamente, o destino do mundo estava com Harry Truman. Temendo uma guerra atômica global... ...Truman rejeitou o plano de MacArthur... ...mas decidiu que a América precisava obter a super... ...antes que os soviéticos a obtivessem. Na era nuclear... ...cada número do boletim dos cientistas atômicos... ...mostrava um relógio... ...que aproximava-se da meia-noite... ...indicando quão perto o mundo... ...estava da guerra nuclear. Quando Truman aprovou a super... ...o relógio foi movido para... ...3 minutos para meia-noite. Ao amanhecer do dia 1º de novembro de 1952... ...num atol das ilhas Marshall... ...os Estados Unidos testaram a super. A 64 quilômetros de distância... ...marinheiros presenciaram a primeira estrela... ...feita pelo homem. Uma bola de fogo... ...com 6.400 metros de diâmetro... ...coberta por uma nuvem no formato de um cogumelo... ...erguendo-se 40 mil metros... ...na direção dos céus. A bomba de hidrogênio era 100 vezes mais devastadora... ...do que a bomba de Hiroshima. Apenas uma poderia destruir toda Moscou... ...Pequim... ...ou Washington. ...porque nove meses depois... ...os soviéticos... ...criaram a sua própria super. Os Estados Unidos ainda possuíam uma vantagem... ...sobre a União Soviética... ...mas por quanto tempo duraria? Eisenhower autorizou um programa super secreto... ...para descobrir. B-47s carregados com câmeras... ...voariam pelo território da União Soviética... ...para espionarem. Isto era um ato de guerra. Os sobrevoos eram tão sensíveis... ...que Eisenhower pessoalmente assinou cada autorização... ...e a palavra sobrevoo nunca foi mencionada. Em um ano, ele soube que os soviéticos... ...estavam preparando uma nova arma... ...um bombardeiro intercontinental... ...que poderia atacar Chicago ou Nova York. Alarmado, Eisenhower intensificou os sobrevoos. A Guerra Fria iria se aquecer. Na manhã de 8 de maio de 1954... ...o comandante Hall Austin partiu de uma base aérea britânica... ...em uma missão super secreta. Dois outros aviões o acompanharam. Todos os três tinham ordens para voar para o norte da Finlândia. Porém, a tripulação de Austin tinha ordens para continuarem sozinhos. Eu me lembro de perguntar... Bom, cadê o resto do nosso pessoal? Nós vamos sozinhos? É, sim. Os outros dois aviões iriam fazer a volta em um ponto... ...160 quilômetros ao norte de Mosmanski... ...e fariam o caminho de volta para Fairfort. E só você vai continuar para o sul. 960 quilômetros ao sul... ...dentro do espaço aéreo soviético... ...para fotografar nove campos aéreos... ...e descobrir o tamanho exato da frota de bombardeiros soviéticos. Uma missão tão secreta que só foi revelada em 1995. Austin sabia que os soviéticos poderiam vê-lo... ...mas não poderiam tocá-lo. O RB-47 voava mais alto do que qualquer caça soviética. Os russos viram Austin assim que cruzou a fronteira... ...e nem precisaram do radar. Todas as turbinas começam a lançar aquele branco... ...mas não é fumaça, é só vapor. Tudo o que tinham a fazer era olhar para cima... ...e nos ver entrando na Rússia. Então, subitamente... ...apareceram caças voando tão alto quanto Austin. MIGs 17 soviéticos... ...último modelo. Não sei de alguém que não diria... ...que estaria morrendo de medo exatamente naquele momento... ...porque todos nós estávamos. Depois que aqueles caças apareceram... ...ficamos um pouco nervosos. Inexplicavelmente, os MIGs se afastaram. Mas um segundo esquadrão apareceu... ...e fez mais do que apenas observar. Eu vi balas traçantes acima e abaixo do avião... ...então não havia dúvida de que eles estavam querendo... ...realmente nos derrubar. As metralhadoras de trás de Austin... ...eram guiadas pelo radar... ...a única maneira de acertar um MIG. E então o radar pifou. Me senti quase como White Earp... ...porque tinha que olhar os caças... ...se aproximando e mover as armas. Ocasionalmente elas eram acionadas... ...e mais algumas balas eram disparadas. As armas emperraram... ...mas as poucas balas que Carl Holt disparou... ...assustaram os MIGs... ...e provavelmente salvaram suas vidas. Com a última foto tirada... ...Austin voltou para casa. Mas ao girar... ...o MIG finalmente conseguiu acertá-lo. Um estilhaço penetrou... ...nossa célula principal de combustível... ...e também destruiu o intercomunicador. Os americanos estavam perdendo combustível... ...haviam perdido as armas... ...e não podiam se livrar dos MIGs. Finlândia, Suécia... ...perto do espaço aéreo britânico... ...finalmente desistiram. Voando com uma asa cortada... ...os americanos chegaram à costa em segurança. Quando aterrissamos e estacionamos... ...havia provavelmente 50 pessoas paradas esperando... ...queremos saber o que tinha acontecido... ...onde estávamos e tudo. Claro que não podíamos dizer onde estivemos. Eles podiam ver o que tinha acontecido. Tínhamos um buraco enorme na asa do avião. Pouco depois do voo de Austin... Eisenhower aprovou o projeto Aquatone... ...um programa super secreto... ...para desenvolver um avião espião... ...que nenhum caça soviético poderia tocar. Aquele avião voaria para um ninho de vespas. No dia 30 de abril de 1960... ...pouco depois das 8 da noite... ...Eisenhower pegou o telefone... ...e emitiu uma única ordem... ...para um campo aéreo americano... ...escondido do outro lado do mundo. Minutos mais tarde, no Paquistão... ...um piloto da Agência Central de Inteligência... ...chamado Francis Gary Powers... ...decolou para a viagem mais longa da sua vida. Uma missão de espionagem... ...de 4.800 quilômetros... ...sobre toda a União Soviética. Às 5 da manhã... ...eu fui chamado ao posto de comando... ...no centro antiaéreo. Podíamos ver como o alvo estava se movendo. Nada que tínhamos poderia alcançá-lo. A situação estava ficando muito tensa. Khrushchev e o ministro da defesa... ...estavam trocando telefonemas e gritando... ...por que não podemos derrubar o maldito avião? O avião era o U-2... ...construídos para a CIA. Era a maior arma de espionagem já inventada. Não levava armas... ...e não precisava delas. Voava 21 mil metros... ...acima de qualquer coisa... ...que os soviéticos pudessem lançar contra ele. Sua câmera poderia fotografar... ...um espaço de terra... ...de 1.200 quilômetros de diâmetro... ...e 4.800 quilômetros de comprimento... ...com tais detalhes... ...que a CIA poderia ler uma manchete de um jornal. Nós ficamos observando aqueles aviões... ...e ficamos muito nervosos com eles. Certamente sabíamos... ...que aqueles aviões tinham vindo da América... ...mas não podíamos provar. E não podíamos derrubá-los para provar. Era uma situação muito perigosa. Eisenhower havia usado o primeiro U-2... ...para saber se os soviéticos estavam adiantados... ...quanto aos bombardeiros. Não estavam. Estavam frente a algo ainda mais assustador. No outono de 1957... ...uma esfera do tamanho de uma bola de praia... ...passava pela órbita da Terra... ...a cada 96 minutos. E todos, com um bom par de binóculos... ...podiam vê-la. Era o primeiro satélite da humanidade. O Sputnik. O Sputnik em si era inofensivo. Mas o mesmo míssel que havia lançado no espaço... ...poderia lançar uma bomba de hidrogênio... ...sobre Washington. Era um ICBM. Um míssel balístico intercontinental. E os Estados Unidos... ...a nação mais criativa da Terra... ...não possuíam. Os russos ficaram extasiados. O mundo ficou surpreso. A América correu para acompanhá-los. Uma comissão presidencial secretamente incentivou a criação de abrigos antibombas... ...para proteger cada americano. Eisenhower rejeitou a ideia, por ser cara demais. Mas, se a guerra ocorresse, admitiu que não haveria escavadeiras suficientes... ...para retirar os corpos das ruas. O avião aéreo da União Soviética... ...a única turbina de Power se engasgou no ar. Para reativá-la, ele desceu o avião... ...para onde o oxigênio era mais abundante. 15 mil metros... 12 mil metros... 9 mil metros. Uma semana depois, os soviéticos anunciaram... ...que haviam derrubado um avião espião americano... ...1.600 quilômetros dentro de seu território. Os Estados Unidos negaram que o avião existia... ...até os soviéticos apresentarem os destroços. Acusado Powers? E o piloto? Considera-se culpado das acusações? Me declaro culpado. Powers foi trocado por um espião soviético... ...pelo novo homem na Casa Branca. O U-2 revelou novos problemas... ...dentro de sua própria casa. Começamos a voar sobre Cuba... ...porque havia todo tipo de relatório... ...sobre o que os soviéticos estavam fazendo lá. Um ditador de direita... ...partidário dos Estados Unidos... ...havia sido substituído... ...por um ditador de esquerda... ...partidário dos soviéticos. Fidel Castro. O homem de Khrushchev, em Havana. No dia 15 de outubro de 1962... ...fotos de Cuba de um U-2... ...mantiveram os analistas do Pentágono... ...acordados a noite toda. E se lançássemos mísseis nucleares aqui, secretamente... ...e os Estados Unidos não soubessem. Logo perceberiam o que alguns mísseis... ...contra Nova Iorque poderiam fazer. Nós possuíamos milhares de armas nucleares... ...que poderíamos lançar contra a União Soviética... ...em questão de minutos a horas. Os soviéticos tinham menos armas... ...que poderiam ser lançados contra os Estados Unidos. Era um dos motivos de estarem instalando armas em Cuba... ...tentando reduzir este espaço. Eu me aproximei de Khrushchev e disse... ...olhe, acho que isso é muito arriscado... ...porque os americanos vão reagir fortemente. E ele disse... ...bem, não vamos fazer nada agora... ...além do que os americanos têm feito há vários anos. Eles têm seus mísseis à nossa volta... ...então vamos nos equilibrar de certa forma. John Kennedy ficou chocado. Em dias, os mísseis poderiam ser lançados. Em minutos, 17 milhões de americanos poderiam ser mortos. No dia 22 de outubro... ...os repórteres sabiam que algo estava ocorrendo. Kennedy precisava dar a má notícia. Boa noite, meus caros cidadãos. Durante a última semana... ...provas irreputáveis estabeleceram o fato de que... ...uma série de silos de mísseis ofensivos... ...está sendo preparada naquela ilha prisioneira. Kennedy anunciou que todos os navios soviéticos... ...indo para Cuba... ...seriam detidos e vasculhados para ver se tinham armas. Qualquer navio que se recusasse seria afundado. Pela primeira vez, o presidente invocou... ...os procedimentos do Pentágono... ...para preparar uma guerra nuclear. São chamados de níveis de condição de defesa. O nível mais baixo é o 5. O mais alto é o 1. E durante uma crise... ...onde seria considerado que haveria um risco... ...um risco de uma guerra nuclear... ...o nível seria aumentado. Kennedy moveu a condição de defesa... ...de 5 para DEFCON. B-52, levando armas nucleares, voaram para pontos estratégicos... ...fora da União Soviética. Cada piloto levava mais poder de fogo... ...do que todos os bombardeiros aliados da Segunda Grande Guerra. Eles ficaram no ar durante 20, 24 horas sem parar... ...o que é uma operação muito estressante para ser mantida. As pessoas ficam cansadas. Elas começam a ter alucinações... ...após períodos de 24 ou 48 horas sem dormir. Caças americanos patrulhando o bloqueio em torno de Cuba... ...tinham também as bombas nucleares. Em combate, o poder de disparo é decisão do piloto. Você assinava por aquela arma e decolava do navio. Tinha uma arma acionada... ...poderia usar como achasse correto, em teoria. Para proteger seus caças... ...a Força Aérea enviou-os para campos de aviação distantes... ...como Volk, no norte de Wisconsin... ...tão pequeno que nem tinha uma torre de controle. O posto de comando de voo que era uma base em Delutt, Minnesota. Delutt avisaria a eles se a crise dos mísseis... ...chegasse ao ponto de ignição. E na noite fria de 25 de outubro... ...chegou. Um sabotador estava se infiltrando na base Delutt. Sari, quem está aí? O aviso do sentinela não foi respondido. Pare ou eu atiro. Store 7, responda, câmbio. Era o momento. Tem gente pulando a cerca e tiros foram disparados, câmbio. Os russos estavam chegando. 480 quilômetros de distância no campo Volk. Pilotos de caça acordaram com a sirene da guerra nuclear. Foi um despertar bem rude, para dizer o mínimo... ...porque haviam nos dito que não haveria qualquer simulação. Era realmente sério. Nós íamos ser lançados de lá no meio da noite... ...com bombas nucleares a bordo. De volta a Delutt, o sentinela aproxima-se do sabotador. No campo Volk, o oficial de plantão descobriu o alarme falso. Porém, não poderia chamar os caças de volta. Volk não tinha uma torre de controle. No último segundo, os faróis de um caminhão... ...subitamente surgiram na pista. Foi o pensamento rápido do oficial de plantão. Normalmente, eu ficava ansioso para partir... ...mas naquele caso em particular, eu não me senti incomodado... ...pelo fato de que fizemos a volta e fomos para casa. Um ataque nuclear foi evitado no último segundo... ...mas não foi o último fiasco de parar o coração... ...na crise dos meis-seis cubanos. Eu pedi ao primeiro-ministro Khrushchev... ...para deter e eliminar esta ameaça clandestina... ...impensada e provocadora à paz mundial. No dia 26 de outubro de 1962... ...a crise dos meis-seis cubanos chegou ao décimo primeiro dia. E o mundo ainda prendia a respiração. Em Washington, o secretário de defesa Robert McNamara... ...preparava-se para invadir Cuba. Calculava que 18 mil homens poderiam ser feridos ou mortos. Para salvar vidas americanas... ...alguns dos conselheiros de Kennedy propuseram destruir os mísseis... ...com o chamado ataque cirúrgico. A reunião foi secretamente gravada. As fitas só foram liberadas em 1996. Se entrarmos e os destruirmos com um ataque aéreo rápido... ...haverá uma represália da União Soviética. Sempre haverá. O que me deixa apenas uma alternativa... ...que é lançar as armas nucleares. O que não chega a ser uma alternativa. Na era nuclear, a coibição para um ataque surpresa... ...é a ameaça de um contra-ataque. Mas, para contra-atacar... ...precisa de aviso das bombas que se aproximam. O tempo de aviso é crítico. Ele dá tempo para decolar seus aviões... ...e matar o outro cara... ...antes que cause muitos danos. Ele pode dar o primeiro tiro... ...mas o que ele causa é um ataque de retaliação... ...que vai ser decisivo. Normalmente, o Pentágono teria um aviso de 30 minutos. Mas agora, os mísseis soviéticos... ...estavam a 144 quilômetros de Key West. No dia 26 de outubro... ...uma estação de radar em Morristown, Nova Jersey... ...estava escaneando os céus sobre Cuba. Major, acho que é melhor dar uma olhada nisso. Subitamente, Morristown captou um míssel. O que tem aí? Parecia o primeiro disparo da Terceira Guerra Mundial. Antes da crise dos mísseis cubanos... ...o radar americano estava direcionado... ...apenas para o Polo Norte... ...na direção da Rússia. Embora Cuba estivesse lá... ...não considerávamos uma ameaça significativa... ...e certamente não uma ameaça em mísseis. E quando isto ocorreu... ...isso mudou bem rapidamente. A Força Aérea assumiu postos de radar... ...usados para rastrear satélites... ...e apontaram para Cuba. Um local era Morristown, Nova Jersey. Se o míssel fosse lançado de Cuba... ...seria detectado aqui primeiro. Se aquele míssel vai de Cuba para Washington... ...são provavelmente dez minutos até o impacto. Então, agora, você tem dez minutos em Washington... ...para dizer Ave Maria ou Padre Nosso... ...porque isso não é ter muito tempo. O tempo era crucial. Kennedy teria apenas minutos... ...para decidir se destruiria a União Soviética. O computador precisava de 30 segundos... ...para calcular o alvo dos mísseis. 30 segundos, neste caso... ...parece um tempo bem longo. Finalmente, o curso estava claro. Estava indo para o mar. O míssel foi disparado da base Patrick... ...da Força Aérea na Flórida. Em meio ao maior alerta na história americana... ...a Força Aérea estava realizando um teste de rotina... ...e nem havia avisado Morristown. Como resultado deste evento... ...isso foi corrigido, e rapidamente. Mas Morristown não era a única estação... ...vigiando os céus. Aquele lançamento poderia facilmente... ...ter sido monitorado pela União Soviética... ...e poderia ter sido interpretado... ...como início de um súbito ataque nuclear americano. Estávamos aguardando em estado de alerta máximo. Havia momentos... ...quando sentíamos que se precisássemos... ...entraríamos em segundos. Se o míssel Titã... ...tivesse parecido aos soviéticos... ...como um ataque surpresa... ...a guerra nuclear teria começado... ...no dia 26 de outubro de 1962. Quais eram os riscos... ...que aquelas forças pudessem ser usadas... ...sem a permissão deles? Maltziby estava voando sobre o Polo Norte... ...onde sua bússola magnética era inútil. Precisava navegar como Colombo fez... ...usando um sexton... ...para interpretar as estrelas. Inesperadamente... ...as luzes do norte começaram a tremular... ...e as estrelas desapareceram. Então suas transmissões para a base... ...começaram a se fragmentar. Zebra 1, a linha está morta. Câmbio. Ele entrava e saía e estava difícil. Algumas vezes sabia exatamente... ...o que estava dizendo. Mas havia razões para alarme. Porque ele já estava bem atrasado... ...em relação ao tempo que deveria ter voltado... ...ao espaço aéreo do Alasca. Maltziby buscava as frequências americanas... ...para guiá-lo para casa. Sozinho, acima do Círculo Ártico... ...Chuck Maltziby estava perdido. A primeira vez que percebi... ...que havia alguma coisa errada... ...fui uma mensagem em uma das faixas... ...do rádio de Chuck dizendo... ...já devia ter pego algumas frequências... ...de navegação há algum tempo... ...e não consigo encontrá-las. Preciso de ajuda. Momentos depois... ...o rádio de Maltziby deu sinal de vida. A transmissão era em russo. Neste momento, a base de Maltziby o havia perdido. Mas em Kotzebú, Alasca... ...o radar mais poderoso do mundo estava rastreando. Chuck Maltziby havia feito uma volta errada. Estava na União Soviética. A Força Aérea não poderia ajudá-lo... ...sem confirmar que possuíam um radar super secreto. Tudo que podiam fazer era rezar. Na base de Maltziby, Don Webster decidiu enviar um grupo de busca. Duas horas mais tarde, ainda não haviam encontrado Maltziby. Estavam com pouco combustível... ...e voltando para casa na direção do Sol Nascente. Por algum motivo, isso me fez pensar em chamar o Chuck... ...e perguntar a ele se ele conseguia ver o Sol. E quando ele respondeu que não podia... ...eu soube imediatamente que ele estava afastado demais para o Oeste. Então disse a ele para imediatamente girar 90 graus para a esquerda. Eu disse, está vendo o Sol agora? E ele disse, sim, estou vendo, bem no nariz do avião. E eu disse, não gire. Mas os problemas de Maltziby só estavam começando. Neste tipo de situação, quando se está muito nervoso... ...você vê o alvo e então questiona se deve derrubá-lo ou não. E ao mesmo tempo, tem que pensar que pode provocar um conflito. Então, considerando todos estes fatos... ...que as pessoas estão cansadas e seus nervos estão exaustos... ...nossa tarefa era chegar a este alvo e derrubá-lo. Escape, escape! Alpha Popper, 60 e 61. No Esquadrão de Caças 317... ...Joe Rogers lançou dois interceptadores para o resgate. Sabíamos que ele estava sendo perseguido. Sabíamos que estavam tentando derrubá-lo. Os caças estavam armados com mísseis ar a ar... ...para derrubar aviões inimigos. Depois que assume o estado de alerta... ...tudo está em prontidão para ser disparado. Todos os mísseis estão armados e prontos para disparar. A tripulação sabe que tem uma grande responsabilidade... ...com aquela coisa que está carregando na fuselagem... ...e não tem ninguém que possa evitar que o usem. No céu do Ártico, as superpotências... ...entraram num curso de colisão... ...para uma guerra nuclear. Enquanto o U-2 de Maltzby voava para a segurança... ...o Major Rudi Anderson estava pilotando outro U-2 sobre Cuba. Os soviéticos o encontraram ao meio-dia. Foi um engano cometido numa situação esquisita. Um tenente-general viu o avião e não sabia o que fazer. Então deu a ordem para derrubá-lo. E quando o derrubaram, Moscou ficou chocado. O Pentágono queria que o presidente Kennedy retalhasse. Robert Kennedy me procurou e disse... Senhor embaixador, o presidente acabou de receber a informação... ...que os cubanos derrubaram um dos nossos aviões de reconhecimento. Nossos generais exigem que seja fogo contra fogo. Temos muitos aviões, caças... ...e poderiam realmente destruir todos os seus mísseis. Invasão era a única resposta para o chefe da Força Aérea. O mesmo homem que aconselhou dois outros presidentes a lançarem a bomba. Curtis LeMay. Enquanto o ambiente esquentava na sala de situação da Casa Branca... ...LeMay comparava a hesitação de Kennedy... ...a relutância da Inglaterra em deter Hitler. Isso é quase tão ruim quanto a conciliação em Munique. Não vejo qualquer outra solução exceto uma intervenção militar direta, agora mesmo. LeMay não sabia o que o aguardava. 40 mil soldados soviéticos e 42 bombas nucleares táticas para uso direto na praia. Naquele momento, tanto os soviéticos como os cubanos... ...estavam convencidos de que os americanos iriam atacar. Se atacassem, Castro exigia que seus camaradas retaliassem com tudo que tinham. O embaixador soviético em Havana estava tão nervoso... ...que passou toda a crise no abrigo antibombas. A escolha entre paz e guerra estava nos ombros de John Kennedy. A quase 20 mil quilômetros acima, na Sibéria... ...Chuck Maltzib estava ainda dirigindo-se para casa. Subitamente, a seu sinal solitário juntou-se mais dois. Porém, os soviéticos não sabiam se estavam observando um resgate... ...ou um ataque. Podíamos ver toda a situação no mapa. Os telefones tocavam sem parar e nossos comandantes faziam perguntas sem parar. Por que ele ainda está lá? Por que? repetiam. E nós tínhamos que derrubá-lo. Sobre o estreito de Bering, Maltzib finalmente encontrou seus companheiros. Soviéticos deram a volta. Ainda bem que nunca se encontraram. Da maneira que aconteceu, o avião americano conseguiu fugir... ...antes que os aviões soviéticos chegassem ao avião dele. Os aviões que foram resgatar Maltzib tinham mísseis nucleares a bordo... ...e poderia ser um grande incidente se alguma coisa tivesse acontecido. Quando McNamara descobriu que os americanos estavam lá... ...ele estava arrancando os cabelos e gritava... ...o que estão fazendo? Isto significa guerra com a União Soviética. Quando estava acabando o combustível, Maltzib desceu planando. Kennedy decidiu não retaliar pela morte de Rudy Anderson. 36 horas mais tarde, Khrushchev concordou em remover seus mísseis de Cuba. Kennedy concordou em não invadir Cuba... ...e secretamente remover seus próprios mísseis da Turquia. A crise dos 13 dias havia terminado. Durante aquela semana, eu perdi algo em torno de 3 quilos. E quando eu contei à minha mulher, ela disse... ...não podia achar um meio mais seguro para emagrecer? É difícil dizer qual teria sido o resultado... ...se não houvesse alguém como Kennedy do outro lado. Mas alguém como nosso Khrushchev. Ele disse... ...quer guerra nuclear, então vai ter. Kennedy era um homem bastante calmo e equilibrado. E ele conseguiu apagar o fogo que teria destruído tudo o que havia. Porém, nem mesmo Kennedy tinha todos os fatos. Desta vez, os Estados Unidos estavam melhores sem saber. Eles se prepararam para a guerra e não vimos. Nosso aparato de inteligência não detectou quase nada... ...que os russos estavam fazendo durante a crise dos mísseis cubanos. Se tivéssemos detectado aquelas atividades... ...teria sido combustível para o fogo. Poderia ter nos levado para a beira do juízo final. Talvez até para dentro dele. Da próxima vez que as superpotências se encontrarem para o enfrentamento... ...os soviéticos não estarão mais armados do que os Estados Unidos. ... A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA